Vem com o Josué lutar em Jericó E as muralhas vão ao chão Vem com o Josué lutar em Jericó Vem com o Josué lutar em Jericó Veja, a muralha é tão grande Não vamos conseguir entrar em Jericó Veja, o povo atônito com medo Daquela muralha Mas Deus do céu, disse pra Josué Diga ao povo que marche Diga ao povo que marche Pois essa muralha vai virar Diga ao povo que marche Tocando o pandeiro e o tamborim Diga ao povo que marche Tocando o pandeiro e o tamborim Diga ao povo que marche E dê sete voltas, porque eu vou agir Diga ao povo que marche Pois essa muralha não vai resistir Primeira volta Segunda volta Terceira volta O povo marchou Na quarta volta Na quinta volta Na sexta volta O povo gritou Primeira volta Segunda volta Terceira volta O povo gritou Na sétima volta A muralha gigantesca E ela caiu E ela caiu O povo marchou E ela caiu E a muralha caiu 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 E ela caiu O povo marchou E a muralha caiu O povo nasceu e a muralha caiu É a primeira volta, segunda volta Terceira volta, o povo marchou Na quarta volta, na quinta volta Na sexta volta, o povo gritou Primeira volta, segunda volta Terceira volta, o povo adorou Na quarta volta, na quinta volta Na sexta volta, o povo gritou Na sétima volta, muralha gigantesca virou pó Ela caiu Ela caiu O povo maçom e a muralha caiu Caiu, caiu Ela caiu Ela caiu O povo maçom e a muralha caiu Ela caiu O povo maçom E a muralha caiu Ela 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 caiu